Hoje está sendo lançada essa companhia ambiental para atendimento a essas operações com produtos perigosos. É o primeiro quartel focado justamente nesse tipo de ocorrência. Vou pedir, a gente está aqui com o tenente Lucas e ele vai contar para a gente um pouquinho sobre como que funciona. É a primeira companhia especializada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás nesse tipo de atendimento. E aqui a gente resolveu fazer uma demonstração de como seria um atendimento nosso no caso de um vazamento de um gás, de um vapor desconhecido. Então os militares, como é algo desconhecido, um gás, a gente vai utilizar o nível máximo de proteção, que é esse equipamento, esse nível A. O primeiro militar já vai adentrar lá, já pode mandar. O militar, ele vai fazer, ele está vestindo nesse momento a máscara, que vai possibilitar que ele não tenha contato com os vapores, com o gás lá que é desconhecido. E depois ele vai vestir, finalizar com o encapsular, que a gente chama, que é fazer a vestimenta dessa roupa, para poder adentrar no local. E aqui a gente está vendo, Manu, que eles precisam utilizar o cilindro aqui de oxigênio, colocar toda essa proteção aqui, justamente para não ter contato nenhum com esse produto químico, que não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Pode ser até, inclusive, um vazamento de amônia, de algum outro gás aí, algum material dentro de uma grande empresa. Isso, esse equipamento aqui, ele basicamente cria uma bolha, né? Em que não possibilita que o que está no meio exterior entre em contato com a pele do militar, com o trato respiratório dele, mucosa, enfim. O militar, ele fica livre do risco de contaminação com produto que a gente não sabe que está lá. Então, por isso que é utilizado esse tipo de equipamento, nesse tipo de situação. Essa carreta, na verdade, é um veículo de treinamento, ela simula um espaço confinado. Então, lá dentro tem um gás que está vazando, é possível ver pelas imagens aí. Os militares, eles passaram pelo corredor de descontaminação, esse corredor, ele é fundamental para que o militar, ele leve os equipamentos que ele vai utilizar lá dentro. E, principalmente, no retorno do militar. Como esse equipamento que ele está utilizando, essa roupa, ela vai ter contato com o produto perigoso, posteriormente, ele precisa descontaminá-la, para que o militar não venha ter contato ao retirar essa roupa. Agora, lá dentro, o que que acontece? Qual é o primeiro passo? Tirou as vítimas, fez o devido atendimento às vítimas, e aí vocês tentam localizar onde que é o vazamento, para poder estancar esse vazamento? Qual que é o procedimento de vocês lá dentro? É, o procedimento é identificar o produto. A gente precisa saber, primeiro, o que é que, qual que produto que está vazando. Se é uma amônia, se é um cloro, enfim. Descobrir que gás é esse. E aí tem diversas técnicas de fazer essa identificação. Eles fecharam uma válvula que estava aberta e eles estão retornando. Ao retornar, os militares vão passar por esse corredor, em que vai ter uma série de etapas, né? A gente chama, a gente tem sete estações aqui, e cada estação vai servir para eliminar o risco de contaminação desse militar que entrou lá. Eu te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. Então, você aí de casa acabou de acompanhar uma simulação aqui da corporação, do corpo de bombeiros, agora para essa inauguração dessa nova companhia, que vai atuar especialmente no combate aí nessas operações, para a proteção aí, para evitar essas operações, essas ocorrências com produtos perigosos.